Cadê você, irmãozinho? Está contente ou se sente esquisito? Você mudou muito ou não? Algum dia você vai voltar aqui Eu não devia ter sido apressado Você era só um bebezinho Ou talvez não fosse Eu não sei mesmo como irmãos menores funcionam Você foi o primeiro amigo Que eu já tive Ninguém pode comparar Unidos contra o urso poderíamos lutar Quando estiver triste e solitário Não fique porque eu vou estar Bem aqui do seu lado É isso que irmãos menores devem fazer Vou consertar um caminhão com meus vizinhos E vai ser legal Eu quero sim que gostem de mim Com meus conhecimentos automotivos Vou fazer tudo direitinho Pra pedirem que eu volte Já vejo um futuro para nós melhores Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Sextas à noite Para sempre As de travesseiro Não sei o que fazer sem você Não sei onde vou pôr as mãos Eu tento descansar Eu tento descansar a cabeça Mas escrevo isso às três da manhã Não preciso que o mundo veja Que eu fui o melhor que posso ser Mas eu não sei se aguento estar Onde você não me vê Meu nome é Tchank E adoro viver Beijar a lei de minha esposa deve ser Consertar o népte quando ele cair Conversar com a manja e o elefante A manja está em combo E pode não acordar Que bom que tem uma amiga Mesmo fora do ar Levar o TV na feira Para frutas conhecer E depois no meu caso Adormecer Acordar cedinho E correr pro fogão A noite na morte Acho que dei uma olhada Me transformei no barco E com uma baleia nadei Pra provar Com vira-feira O TV eu levei E outras paradas Não tem ninguém que preste atenção nesse show de talentos Vou ganhar de lavada quando cantar Meus caroços Eu sei que você quer despencar nos meus caroços Mas não vai porque é bobão Bobão Arroba Dani Quem são esses Tultubers Se acham demais E você Dani Pra falar da gente Quer participar do nosso reality? Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma